Voltamos a apresentar Janela do Céu Um início de história muito bacana Que com certeza muita gente vai se identificar Vai achar um incentivo Nessas palavras, mas a gente quer saber Agora também aquela parte que a gente tem De conhecer o Senhor mais profundo Porque a gente tem a experiência de fé Aquele momento de primeira comunhão No momento de passar por uma dificuldade E sentir ele ali do lado, mas também tem aqueles momentos Que parecem que são mais calmos Mas que a gente tá ali com o Senhor ainda Que a gente tem aquele conhecimento mais profundo dele Que a gente encontra ele na palavra Através do nosso dia a dia E eu queria que tu contasse um pouquinho mais dessa parte Então dentro de casa A gente sempre procurou ter o relacionamento com Deus E aí a gente começou a Congregar mais, a participar mais Deus foi nos colocando Nos movendo Pra que a gente tivesse uma consagração Melhor e congregasse Se unisse ao corpo Pra que a gente tivesse as experiências Da comunhão e que a gente compartilhasse Isso Tudo parece que foi acontecendo do jeito Que fosse melhor realmente Sabendo que ele tava ali cuidando Guiando E em casa assim a gente sempre Tem os momentos da consagração De acompanhar o fluir da palavra E a gente começou a Congregar e aquilo começou também a gerar Experiências pra nós com o corpo Porque nos expõe Como nos expõe em casa Nos expõe com o corpo No convívio que a gente vai tendo E eu lembro que chegou um momento Que o presbítero na época Me chamou e disse assim Família tem um trabalho Que vai começar numa clínica Aqui em Novo Hamburgo E eu queria que tu Assumisse o trabalho ali Que pudesse fazer o atendimento Eu pensei Caraca Como é que agora Eu tenho que fazer Toda sexta Toda sexta-feira Sabe aquela coisa Eu quando eu estava no mundo Vamos dizer assim Uma coisa que eu gostava de fazer Por exemplo Sei lá O menino gosta de jogar futebol Então assim Se alguém me convidasse Toda semana vai ter um jogo de futebol Eu já pensei Não Compromisso todo Não pode me deixar de fora disso E agora eu tenho que ir lá Pensei Meu Deus O que que tá fazendo Amém Por temor Sim Eu nunca diria não Pra isso Vamos lá Fui empurrado assim Tá bom Então vamos Mas sempre temendo o Senhor E procurando fazer o melhor Porque é o melhor Que ele merece Porque ele nos dá isso Então aquilo começou Foi indo E foi indo Foi ficando prazeroso Foi ficando aprazível Foi A gente vai Porque aquilo te compromete também A te consagrar A preparar aquilo que Deus Quer que tu leve Para as pessoas São vidas que estão ali E elas anseiam Elas precisam Tu vê que Elas passam por muitas dificuldades Que são muitas vezes Muito maiores que a gente A gente às vezes Tá com uma dorzinha No dedinho do pé Parece o fim do mundo Aquilo Nossa o sapato tá doendo Aí a gente vê O que que é um problema É verdade E aquilo nos faz também Ver como que Deus Cuida e guarda da gente Da nossa família Que todos os problemas Que estão ali Têm solução Tudo tem o seu tempo E lá A dificuldade é muito grande Mas aquilo foi passando E um dia eu chamei Meu irmão E disse Irmão a coisa não tá andando Tá tudo travado Tá uma dificuldade Parece que a coisa não vai Tá uma batalha E o irmão me olhou E disse assim Irmão Tá faltando oração Parei assim Como é que ele sabe Que eu não tô orando direito Pra isso Aquele meu esposo Pensei não Vamos mudar isso E eu comecei a orar E jejuar por aquela causa E Deus começou a fazer coisas assim E eu ia cada vez Com mais alegria Sabe Tu vendo O que Deus estava fazendo Na vida daquelas pessoas Daquelas famílias Sabe A coisa Tu via A luz se expandindo Sabe Então Quando a gente se dispõe Pra fazer E permite que Deus Nos usa Nos use Aquilo vai trazendo Pra gente um reno Porque o bem Que eu faço Pra Ana Ele Sem que eu queira Pensar Em A que vou fazer Porque aquilo vai me trazer Um bem Aquilo vem Vem automático Deus já tem aquilo pronto É melhor dar do que receber Se eu faço por ti Aquilo vai ser devolvido por Deus Às vezes muito mais Do que eu fiz Aí tu olha assim Nossa parece que eu não mereço Não mas Deus acha que tu merece Tu merece Deus quer o melhor Pra vida da gente Então aquilo Tu via Deus Sabe Fluindo naquelas vidas E aquilo se tornou Não um fardo Se tornou uma alegria Pra mim poder participar Daquilo E aquilo fez uma obra Grandiosa na minha vida Me deu um crescimento Muito grande Então eu acho Que quando a gente Se coloca pra obra Indo pra experiência É onde Deus Mais vai se manifestar Que ele mais vai poder te usar Quanto mais consagração A gente tiver A gente vê na prática Que isso flui E aquilo parece que Vem uma coisa Uma alegria Uma paz Que a gente Realmente não descreve A gente sente E aquilo flui E as pessoas começam A sentir isso também Então são experiências Que Deus vai nos trazendo Quando a gente vai se dispondo Mesmo contra a vontade da gente Tem que E as vezes a gente pensa Mas eu nem sei fazer isso Como é que eu vou fazer Talvez teria alguém Que poderia fazer De uma maneira melhor Vai saber lidar melhor Exatamente A gente sempre pensa Por esse lado mais natural Sendo que o Senhor Tá olhando Às vezes ele coloca a gente Numa posição Numa função Que tu pensa Meu Deus Mas por que será que o Senhor Tá me colocando aqui E aí daqui um pouco Tu começa a entender Que o Senhor trabalha De uma maneira Pra gente crescer Nessas situações Que a gente descobre Coisas que tem dentro de nós Que a gente jamais pensou Que a gente ia conseguir Fazer aquilo E como tu disse Vem aquele renovo Aquela Que te supre Dentro da gente Vem aquele renovo Algo que te supre Algo que te mostra Que independente Da minha capacidade O Senhor é capaz O Senhor vai fazer E ele vai conseguir O resultado Que ele precisa Exatamente E aí também é interessante Isso que tu comentou Da gente saber olhar Não só pro natural Mas saber olhar Que o meu trabalho natural Meu esforço As minhas obras Tem que estar acompanhada De uma oração Tem que estar acompanhada Do Senhor Do Senhor me guiando Pra estar tudo formado Pra estar tudo com resultado bom Porque como fala na palavra Eu vou estar ali Eu vou estar trabalhando Mas quem vai dar o crescimento É o Senhor Aquilo vai precisar vir dele Mas eu vou precisar também Fazer a minha parte É aquela união Que ele quer Eu com ele Pra conseguir fazer essa obra E a gente às vezes Acaba esquecendo dessa parte A gente quer servir o Senhor A gente quer fazer as coisas Mas aí acaba esquecendo Que eu preciso dele Pra fazer a obra pra ele E isso é uma experiência Muito interessante De crescimento Da gente ver Aquilo internamente Crescendo dentro de nós Ver como a gente muda Conforme eu vou tendo Comunhão com o Senhor A gente pensa Que aquilo vai ser Talvez bênçãos naturais Mas quando a gente olha Pra dentro E consegue ver Aquela mudança dentro de nós Isso é muito revigorante A gente fica alegre Quando vê que o Senhor Conseguiu mudar algo Dentro de mim É muito legal Porque a gente às vezes Tá ali batalhando Batalhando E não sai Parece pra lugar nenhum Mas quando a gente se dispõe A gente não percebe Mas a mudança acontece E é bem legal Isso que você falou Porque a gente tem um ego Todos nós temos o ego O orgulho Alguns de um jeito Outros de outro Uns é passivo Outros mais ativo Mas ele está presente E eu lembro Que uma vez Acho que Uma das primeiras vezes Que eu fui dar Um testemunho Um compartilhar Num culto E eu fui lá E falei E falei A minha vida natural Pra depois fazer Uma ligação Com uma mensagem De final Até pro que está acontecendo Agora O momento da minha Relação aqui Com o corpo A minha vida Eu estudei Na faculdade Eu comecei uma graduação E troquei Olhando pra um sentido Pensei Ah, isso aqui eu não quero Isso aqui Ah, vou fazer isso aqui Isso aqui não tem Isso Ah, vou fazer essa faculdade Aí comecei a fazer Comunicação social No meu teste de persuasão De vocacional Deu persuasão Comunicação Lidar com pessoas Ah, vou fazer isso aqui Era comunicação social Relações públicas Fiz a metade Pensei Tranquei O meu trabalho Me levou pra um outro lado Fiz um técnico Em administração Terminei o técnico Voltei a fazer A faculdade Terminei Graduei Nas relações públicas Aí passou um tempo Eu pensei O que eu fiz isso Não tinha muito sentido Aquilo Aí fiz uma outra Pós-graduação Fiz um MBA Depois E a minha vida Foi seguindo Aí tá Na faculdade Tu vai aprendendo Técnicas de comunicação Tu vai entendendo Como é que funciona Esse quarto poder Que é Como é que a imprensa Usa pra gerar A manada Pra seguir Pra fazer um fluxo Num caminho Daquela intenção Que aquele grupo Quer de interesse Enfim Mas aí Pensando O que é isso Aquilo foi me dando Técnicas de como usar isso Habilidades de comunicar E aí um dia eu subi No púlpito lá E falei Quando eu desci Pensei Depois de chegar em casa Olha como é que eu me saí Falei bonito Falei direito Porque isso era uma prática Do mundo Tinha essa prática No meu trabalho Eu liderava equipes Eu fazia isso Depois eu tinha que Ver se saiu dentro Do cronograma Que se tinha previsto E logo Ana, acho que Não sei se foi o primeiro Depois de mim Ou o segundo Subiu um irmão Lá e começou a testemunhar Não sei o que Porque eu é Que depois a gente Quer chegar em casa Quer se olhar Assistir pra ver Como é que foi Nunca mais eu assisti Se tivesse um buraco Lá na cadeira Eu teria entrado Bom, eu nunca mais vi Não sei como é que foi Como é que não foi E depois nunca mais Disso aconteceu E aí, voltando A história toda Da faculdade Que eu falei Conversa daqui Conversa de lá Um dia Chega o irmão agora Nos últimos dias Irmão Umas semanas atrás Nós vamos abrir Uma rádio em Novo Hamburgo E eu queria Sentir de convidar O irmão Assim, assim, assim Eu tenho meu secular Eu tenho as crianças Vem um monte de coisa Na cabeça Mas eu comecei Olhar aquilo Comecei a pensar Gente, aquela faculdade Que eu fiz lá atrás Não tinha nada a ver Tinha a ver A questão da comunicação Tu usa Tem as habilidades Que te traz Mas eu fiz rádio Na minha faculdade Eu fiz televisão Fiz programa de TV Editoriais Fotografia Tudo era parte da faculdade Mas aquilo Não fazia muito sentido Para a minha vida profissional Tinha um aprendizado Da comunicação Relações públicas Tinha toda essa relação Então tinha um aprendizado Que naturalmente serviu Mas aquela coisa toda Assim, quando ele fez Aquele convite Eu pensei Caramba, mas Parece que fez um sentido Parece que Deus Não sei Lá atrás Eles fazem alguns anos Sim O que está acontecendo agora Sabe? Talvez, de alguma forma Deus foi dando uma preparação Sei lá Esse vaso Esse caco Que Deus está aqui Para que Deus possa usar Que a gente possa Sempre manter Manso Humilde Que a gente sempre Cuidar com a soberba Enfim Todas as coisas Que a gente for fazer Na vida E é tão bonito Ver alguém humilde Alguém humilde Como o ministério Sempre fala Não é aquele que Fica ali Que é tinho Colidinho É uma postura De humildade Em todas as áreas Da nossa vida E com todas as pessoas Seja um familiar Seja um irmão aqui Um ímpio que está lá Num local Numa padaria que eu vou Num posto de gasolina Que eu vou abastecer o carro É a conduta de humildade Então que Deus Tenha misericórdia E nos mantenha Os pés no chão Mansos e humildes Como Cristo Nos deu de conselho Para mim São conselhos Que a gente Se a gente conseguisse Seguir o manso E humilde Seria totalmente diferente A nossa vida Porque a gente Não ia passar Por tantas dificuldades Que Deus Precisa fazer nos passar Para nos quebrar Então assim Os arranjos Que Deus faz E agora o que eu faço Como é que eu vou dizer não Se tivesse uma pergunta Diz assim Fabiano Está todo mundo na igreja Vai ter a rádio Alguém quer isso Eu não ia levantar meu dedo Eu ia ficar Tranquilo Se precisar de uma ajuda Mas nunca Eu ia me propor Mas eu vou dizer não Nunca Eu tenho temor Para dizer não Então assim De todas as outras coisas Que eu tenho Para me preocupar Com o meu secular Eu trabalho muito Home office Eu faço consultorias Então eu Tenho como organizar Mas às vezes A rotina é pesada E eu tenho a família As crianças pequenas A rotina é pesada Mas eu tenho que confiar No Mateus 633 Se eu Eu olhei e falei Para a minha esposa A gente compartilhando Em casa Como é que vai ser Está tudo pronto Vamos deixar acontecer E vamos viver Os dias Até chegar lá na frente Para Deus vai resolver Então Se ele fez Ele está com tudo pronto Então vamos confiar E deixar acontecer O Mateus 633 Está ali Vai se cumprir Então eu não vou rasgar Da Bíblia Eu tenho que confiar No que está ali escrito E vamos fazer ele Realmente confiar Que ele vai se cumprir Dessa forma A gente tem um material Aqui na igreja Na editora Vento Sul Que é o propósito e potencial Que ele é muito bacana Quando tu escuta E tu ouve Que o Senhor tem um plano Que o Senhor tem um propósito Para a tua vida Mas melhor do que tu ouvir isso É tu ver isso na tua vida Tu conseguir ver Que as coisas se encaixam Talvez que eu nem entendi O que eu passei Por que eu fiz Por que eu tomei tal atitude Por que eu escolhi por isso E aí depois tu vê Que era o Senhor Que estava ali Não, vem por aqui Vai por aqui Porque lá no final Eu preciso te usar Nessa área Eu preciso te usar Em tal função E isso é muito bom De ver na nossa vida Ver que o Senhor Teve esse cuidado De te levar pelo caminho Mesmo que a gente não entenda E depois a gente Poder confiar nele Assim como tu falou Confiar em todas As partes da Bíblia Não só aquelas Que eu já sei Que é verdade Mas assim também Numa situação nova Em algo que vai mudar Vai mudar minha rotina Vai mudar o que eu tenho Ali no meu dia a dia Para mim realmente Conseguir cumprir Uma parte da palavra Como tu disse Mateus 6, 33 Precisa ter essa experiência Também E eu acho Que isso é algo Que todo mundo procura Um sentido Para a minha vida Por que eu estou fazendo isso Por que eu devo seguir Misericórdia do Senhor E eu queria que tu deixasse aqui Para quem está ouvindo Como é que a gente faz Para também ter essa experiência De conseguir ver Que o Senhor está ali De ver que o Senhor Tem um propósito Porque nesse CD mesmo Da Editora Vento Sul Fala que a gente Fica triste Quando não entende É uma vida vazia Quando eu não entendo O que o Senhor está fazendo Na minha vida E eu queria que tu deixasse Um incentivo então Para quem está ouvindo De como que eu também Encontro o meu propósito Ali no meio Da minha vida Da forma como ela está Eu acho que muitas vezes A gente tenta encontrar Algo com os olhos naturais A gente procura Ah, mas a gente fica ansioso Angustiado Puxa, mas o que será Que eu vou fazer Para onde será que eu vou O que é O que Deus quer E a gente procura Achar soluções prontas Embaladas Como se tivesse Uma gôndola de um mercado Que eu fosse olhar É isso aqui que Deus quer Vou pegar aqui Então está resolvido Não é assim Isso é a maneira racional De enxergar as coisas E é a nossa maneira Que vem primeiro Parece que aquilo A gente está querendo Algo pronto A gente espera algo pronto Embaladinho, bonitinho E não é assim Com Deus as coisas São por experiência Deus vai formando isso Ele tem um caminho E ele precisa preparar A gente para esse caminho Então se a gente vai chegar Num ponto determinado Lá na frente Não é uma linha reta Muitas vezes A maioria das vezes Ela é sinuosa A gente vai ter Tendo as experiências Vai ter que sentindo O caminho Daqui a pouco Deus vai A gente tem no coração Algo Ah, mas eu queria isso Daqui a pouco eu queria ser um levita A gente fica martelando naquilo Então Deus diz Pode fazer essa curva Vai lá E aí tu vai lá E diz Ah, mas não era isso Volta pra cá Aí tu vem Então a gente quer manipular Manipular o sagrado A gente quer manipular as coisas Para que elas fiquem aprazíveis Na zona de conforto Daquilo que eu gosto Que eu penso que eu quero Mas Deus vem Chacoalhar tudo E muda tudo Ele vai deixando Vai caindo Vai levantando Ele vai dando graça Se a gente vai se endurecendo mais Chega um ponto Que ele vai te empurrar de verdade Para chegar O objetivo dele vai ser cumprido De alguma forma Então eu acho que se a gente Se permitir Que Deus Flua na nossa vida Que a gente vá tendo Uma consagração Vai deixando as experiências Acontecerem Vai aceitando as coisas Que Deus vai nos trazendo As coisas vão se encaixando E a gente vai percebendo E a gente só vai entender Não antes Porque se Deus revela antes A gente se perde As peças se encaixam Quando tu vai olhar para trás Gente, por que eu sofri? Eu olhei lá para trás Agora eu vi que estava Estava lá já Eu estava daquele jeito As coisas foram acontecendo E o quebra-cabeça se montou Agora eu entendi Então é deixar realmente O Senhor fluir O rio correr E não ficar se preocupando Tanto com o planejamento Com o misto Com o que eu quero Quando eu quero Confia Tudo a gente pode Se a gente estiver naquele Que nos fortalece Então as coisas vão acontecendo Vão fluindo Às vezes Podia ser mais rápido Mas precisa ser mais devagar Para a gente suportar Mas o objetivo lá vai chegar Tem que confiar Não tem fórmula Não tem nada pronto Não é tácito É empírico Mas é infalível É infindável E tá pronto Então a gente tem que deixar fluir As coisas vão acontecer Confiar Porque vai acontecer E está tudo pronto É verdade E olha só que bacana Uma coisa que tu falou Muito interessante Com o Senhor Não é algo que eu vou entender agora Mas eu preciso Preciso dar aquele passo Que a gente fala Que é um passo de fé Uma direção que talvez Eu não tenho certeza Que ali eu vou conseguir O que eu quero Mas é dar confiança Para o Senhor Porque quem mais merece Nossa confiança Se não for o Senhor Ele merece tudo O que a gente tem E olha que interessante É a gente tomar Essas decisões Com o temor do Senhor Porque aí mesmo Que eu não esteja pronto Que eu ache Que eu não sou capaz Que eu tenha medo De novas situações Quando eu dou essa confiança Para o Senhor Quando eu tomo Minhas decisões Com temor E embasado Nos princípios De Cristo Ele vai sustentar E aí é infinito É infindável Tudo que ele vai fazer Na nossa vida A capacidade Que ele vai nos dar É algo que A gente só vai Conseguir entender Quando a gente tiver Uma experiência Dessa com o Senhor E isso não é algo Ah, é só Certas pessoas Que vão ter É um grupo seleto Isso não existe Com o Senhor Eu estou ali Dando a confiança Para ele Ele vai me dar Uma oportunidade De ter uma experiência E ele só está esperando Que a gente vá lá Como tu comentou Foi um dia Falou com o Senhor Falou qual era a necessidade E agora a gente vê Tudo que o Senhor Já fez E isso é para todo mundo A gente precisa ter isso A gente Anela Por isso A gente tem vontade De isso acontecer E o Senhor Ainda mais Porque ele Além de querer Ter comunhão com a gente Ele já viu Lá na frente E ele já está esperando Que a gente alcance Aquele potencial Que ele já colocou Dentro de nós Ele está esperando Que a gente Coloque aquilo para fora E dê uma oportunidade Para ele se mostrar também Exatamente Fabiano, eu agradeço Aqui tu contar um pouco Do teu testemunho Sempre há pouco tempo Sempre falta tempo Para a gente contar tudo Mas eu agradeço Que tu tenha dado aqui Um tempo para contar E compartilhar com a gente O teu testemunho Eu que agradeço Uma alegria Poder compartilhar E Deus faz muitas Coisas na vida Da gente Então a gente Sempre se dispondo A trazer o frescor Que o Senhor traz A gente também Está com isso Podendo compartilhar Com os irmãos E traz um renovo Para as pessoas também Então eu acho Que é importante Porque Deus sempre Está fazendo Ele faz grandes coisas Então a gente Tem que estar atento Nas coisas do Senhor Porque Ele está ali Esperando a gente E a rádio E a rádio vem aí Deixando o convite Para todos A rádio de Novo Hamburgo É a rádio Um monte das Oliveiras Que Deus nos dê Muita graça Para que a gente Possa ser capacitado A cumprir a vontade dele E edificar Os irmãos Chegar em todos aqueles Que estão aí Esperando a salvação Do Senhor Que estão os seus eleitos Que estão perdidos ainda E também Resgatar aqueles Que estão distantes Para trazer todo mundo Para o corpo E formar uma unidade Para que a gente possa Então estar colaborando Um pouquinho Para que Deus Se cumpra o plano dele Que é perfeito E está só esperando A gente se colocar à disposição Isso aí Eu agradeço A todos vocês Que ficaram aqui com a gente Para acompanhar mais um Testemunho aqui No Janela do Céu E já fiquem ligados Então na novidade Rádio de Novo Hamburgo Monte das Oliveiras Fica ligadinho aí Para a gente conhecer Mais os irmãos da região E tudo aquilo Que o Senhor vai trazer Através desse programa TV Menorá apresentou Janela do Céu 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 Janela do Céu